O governador Raimundo Colombo apresentou na tarde de hoje o que pode ser considerada a etapa final da obra da ponte Ercílio Luz na capital. A empresa norte-americana que vai realizar a obra deve assinar contrato com o governo catarinense dentro de 60 dias. A obra na ponte Ercílio Luz pode estar passando pelos processos finais. Na tarde de hoje o governador Raimundo Colombo apresentou o projeto para as últimas etapas de negociação com a empresa norte-americana American Bridge, que dentro de 60 dias vai realizar os estudos para a conclusão da obra. O representante da empreiteira vistoriou a ponte nesta semana e disse estar confiante em restaurar a estrutura, apesar de ainda não definir o custo da reforma. O governo do estado já possui em caixa cerca de 130 milhões para a contratação deste projeto. A empresa norte-americana é a mesma que construiu a ponte em 1926, sendo a única no mundo que possui suspensão por olhaus, uma espécie de barra de sustentação. A intenção do governador é fazer a contratação com dispensa de licitação, assim como foi feito com a empresa portuguesa IMPA, que começou a trabalhar nesta semana. As obras da empresa American Bridge só poderão iniciar depois da conclusão desta primeira parte que está em andamento, prevista para ser concluída em seis meses. Essa primeira etapa da obra é da suspensão da ponte. Até agora já foram concluídos os processos de segurança da obra, entre eles a perfuração de fundações de até 30 metros de profundidade. A parte da suspensão da ponte, que é pré-requisito, tanto na questão da segurança, quanto na questão de você fazer a obra final, que é a mudança dos olhaus, a parte superior da ponte, essa está em curso, ela tem um prazo de até seis meses. Eu espero que a gente tenha êxito, vamos trabalhar muito para isso e poder melhorar os indicadores de mobilidade aqui de Santa Catarina toda, porque afinal de contas é a capital. A ponte Ercílio Luz está interditada há 34 anos, quando uma das barras de sustentação rachou. Segundo os engenheiros do governo, a obra poderia ser simplificada se fossem substituídas essas barras por cabos de aço. Mas isso tiraria o encanto do cartão postal de Santa Catarina.